Gostaria de comunicar aos portugueses que o governo decidiu hoje mesmo dirigir à Comissão Europeia um pedido de assistência financeira. Nós, 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 nós! Nós, nós, nós! Boa noite, seja muito bem-vindo ao debate do Estado Crítico, o debate que o acompanha nas sextas-feiras à noite aqui na Regiões TV. São meus convidados esta noite e à minha direita Narciso Miranda e também Manuela António Ribeiro. Aos dois, obrigada pela presença neste debate. À minha esquerda tenho Amadeu Campos e também Agostinho Guedes. Aos dois, também obrigada pela presença no Estado Crítico. Vamos começar pelo nosso primeiro tema, que nos leva até à oitava e à nona, avaliações da Troika Portugal. O mal-estar entre o governo e as três instituições que compõem a Troika é notório. O governo defende uma meta menos exigente, aliás, para 2014, de 4,5% do PIB. A Troika parece estar, para já, a apontar para os 4%. Pode não haver entendimento ou a questão que se levantou agora, quinta-feira e hoje de manhã, dos novos cálculos também para os déficits, pode contribuir que haja, para que haja um alívio também de Portugal no próximo ano? Amadeu. Pois, eu espero que haja realmente um alívio. Era importante que a meta dos 4,5% fosse tentada a negociar com a Troika. Já percebemos que dentro do governo nem todos falam à mesma voz. Percebemos que a Ministra das Finanças não quer sair das linhas com que, na altura, o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, e agora ela que assumiu a pasta, mantém, em termos de rumo e de austeridade. Por outro lado, eu gostava de salientar a parte da participação do Dr. Marco António Costa em relação ao debate, que criou, inclusive, algumas questões em relação, no seio do governo e do PSD, em que ele, e para mim bem, e por mim bem, de que realmente faz uma confrontação, a dizer que é preciso, e indo ao encontro da sua resposta, da sua pergunta, que é preciso que haja alguma flexibilidade por parte da negociação da Troika, e é bom que haja uma voz do PSD, que é uma voz importante, outras vozes, entretanto, do CDS também já se vieram a colar à voz do Dr. Marco António Costa, para que a Troika perceba que, não só pela austeridade, se vai conseguir o crescimento económico, é aquilo que nós temos falado aqui, já ao longo de vários programas em relação aqui no Estado Crítico, que nós temos falado de que é preciso que a economia portuguesa ganhe confiança, é preciso que a economia portuguesa consiga ter dinheiro, consiga ter não tanta austeridade em termos de ordenados, em termos dos pensionistas, em termos das taxas do IVA, da restauração, é preciso que algumas regras sejam minimizadas para que realmente haja uma confiança, e essa confiança vimos pela primeira vez, que é de salientar esta semana, o Dr. Marco António assumir que existe uma voz no PSD que está preocupado e que está a defender o interesse dos portugueses e do país. Vamos ver qual é o futuro em relação a esta continuidade de discurso, obviamente que depois a parte do Ministro do Ambiente contrapor a dizer que não se podia falar muito enquanto está cá a troca, eu acho que não, eu acho que nós somos portugueses, nós temos um governo eleito por portugueses que deve defender... Tem que existir esta vontade nas negociações, ou seja... Acho que tem que haver alguma confrontação, não confrontação de não pagamos, ou de que não vamos cumprir... Mas não conformismo com o programa apresentado. Exatamente, de alguma inclusiva indignação em relação àquilo que a troca, porque o histórico está-nos a dizer, e nós já temos dois anos de troca em Portugal, de que realmente as medidas que eles aplicaram em Portugal não resultaram. Nós temos a Irlanda que já está a sair da crise, a Irlanda que já tem tudo para sair bem em 2014, e nós em vez de nos aproximarmos à Irlanda, nós estamos aproximados à Grécia, e isso foi mau. E nós pelos vistos até fomos um bom aluno, fizemos mais do que aquilo que era preciso fazer, e agora estamos confrontados com estes resultados. Portanto, é preciso que realmente, e acho bem, porque obviamente que o António José Segura tem feito isso, os partidos da oposição sempre fizeram isso. Pela primeira vez vemos uma figura, uma figura preponderante, que neste momento assume um cargo importante em termos políticos dentro do partido do governo, realmente de levantar uma voz a dizer, não, vamos lá perceber, vamos lá renegociar, vamos lá melhorar, que nós estamos num país que é preciso andar para a frente, nomeadamente com o crescimento da economia. Deixe-me pegar nessa ideia de Marco António Costa, que no fundo acusou o Fundo Monetário Internacional de Hipocrisia Institucional, porque o fundo lançou outro relatório onde os técnicos do fundo do FMI davam conta exatamente que a austeridade tem que ser imposta, mas mais diluída no tempo e não tanto concentrada, mas é isso que acaba por não acontecer nos países que estão sob resgate financeiro. Corroboras as palavras de Marco António Costa, Narciso Miranda. Totalmente. Só tenho pena que tenham vindo tarde mais. e tenho pena não só que tenham vindo tarde mais, como a única dúvida que levanto sobre as observações do secretário-geral do PSD terem surgido a 10 dias de eleições autárquicas. E os técnicos que estão cá, de ingênuos, têm pouco, e percebem muito bem este eventual, e sublinho, eventual jogo político. E só digo eventual, porque eu conheço bem o Marco António Costa, e eu acho que o Marco António Costa não fez só uma declaração meramente eleitoralista, porque é evidente que foi eleitoralista, mas também tem ali algum fundo, aquilo tem alguma correspondência àquele que é o que eu penso ser o pensamento do Marco Costa. Só que, quando depois aparecem membros do governo a dizer, ou melhor, é haver mais discussão e estarem caladinhos, estão a dar força à hipocrisia do FMI. E não só estão a dar força, como estão a credibilizar a estratégia estritamente técnica ou tecnocrática daqueles que estão aqui a negociar. E, ao aparecer este desfazamento, para além de estarem a dar força àqueles que têm uma visão estritamente tecnocrática, que também é necessária, eu estou a dizer tecnocrática, não é no sentido pejorativo, estão a neutralizarem, ou pelo menos a esvaziarem, a verdadeira questão, ou as duas verdadeiras questões. Primeira, a estratégia falhou. Falhou. Já toda a gente disse que falhou. E, portanto, não se percebe porque é que se persiste num erro. Eu não estou a dizer que roeu completamente o processo. Não roeu. Quer dizer, isto melhorou, mas falhou. Quer dizer, os resultados obtidos ao fim de dois anos de austeridade não resultaram. Sim, isso está a partir. Não resultaram, claramente. Agora, quer dizer, também não vamos chegar aqui à conclusão que não há sinal nenhum. Quer dizer, os resultados, aquilo que eram as metas que estavam definidas para minimamente serem atingidas, pelo menos minimamente, ficaram muito longe, ficaram a quilómetros, ficaram a quilómetros de serem atingidas. Nem nada que se pareça. E, portanto, não se percebe porque é que se persiste no erro. Persiste-se no erro e nós, à medida que se persiste no erro, nós vamos sendo olhados como estando mais próximos da experiência da Grécia do que daquilo que nós desejaríamos. Da Irlanda. Por exemplo, do que da Irlanda. E não deixa de ser catastrófico, nesta semana de eleições na Alemanha, discutir-se na imprensa alemã exatamente isto que eu estou a dizer agora. Portugal, que está nesta situação sintética, e eu estou a fazer uma síntese, está a caminhar a grande velocidade para ser uma nova Grécia. Isto é trágico para nós. Pronto, e é trágico porque nós sentimos todos os dias o cinto a apertar, o cinto a apertar, os efeitos da austeridade, a economia a asfixiar, portanto, sem que apareçam sinais no sentido de pôr a economia a mexer. Portanto, quer dizer, há aqui sinais razoavelmente positivos que resultam de uma divergência de um discurso que foi durante dois anos alinhado, foi um discurso que é o discurso do PSD barra CDS, que foi um discurso burocratizado, vou repetir, foi um discurso burocratizado, tem que ser assim, foi preparado a régua e esquadro, e agora há alguém que aparece dentro do PSD a desviar a régua, ou a mexer na régua e no esquadro para provocar, para provocar a necessidade de articular novamente a régua e esquadro. Deixa-me só acrescentar, por coincidência ou não, o antigo vice-presidente e que era líder do PSD... Foi o que reageou, em nome do governo. Por coincidência ou não. O que demonstra uma grande diferença de quando se está fora do que está dentro. Agora, essa observação no sentido de, entre comas, que não vamos autorização, mas chamemos-lhe de desautorização, de esvaziamento do alerta... Sim, mas transferiu-se para a opinião pública uma divergência que não faz sentido. Não foi desvalorização, nem quer dizer que tenha havido uma divergência profunda. Foi um alerta, serveu mais os interesses dos tecnocráticos que estão a negociar do que propriamente do país... Penso que não, porque eu acho que a valorização das declarações de José Moreira da Silva não terão atingido tanto a troca quanto seria de esperar. E eu aí queria acrescentar uma coisa. Mas atingiram a Ministra das Finanças. Neste momento há alguma luta política em relação à evidência do Dr. Marco António que eu acho que o Narciso Miranda estava a falar sobre isso, que é a polarização neste momento do Dr. Marco António Costa. Eu ia falar nisso. Pois, eu percebi isso, por isso é que eu agora estava... Eu ia falar nisso. E portanto, a questão é que tem razão no que disse, mas deu força, esta intervenção de dentro do governo, deu força à estratégia da Ministra das Finanças. E a Ministra das Finanças é que está lá a negociar. E essa é que é a grande chatice, esse é que é o grande problema. Por outro lado, também temos que ler estas mensagens do Marco Costa, que elas foram mensagens extremamente oportunas e inteligentes. Eu estou até a elogiar e a reconhecer o papel de um quadro, de um partido, que mostra que sabe ler as coisas politicamente. Também têm que ser enquadradas a este nível, que estou a dizer agora, e a outros dois níveis. As eleições autárquicas, como já disse, e a mais dois. Já são quatro. É. O que vai acontecer na Alemanha Federal, lembram-se, vocês dois, meus caros amigos, não me ouviram, mas lembram-se, como veem, o que mais me dá satisfação é modéstia à parte, eu tenho razão antes do tempo. A senhora lá caminha para não ter maioria absoluta. E caminha para uma coisa pior. Eu sei que não tem, mas os votos ainda não caíram lá. Eu sei que não tem. Sim, sim, mas... Mas é preciso primeiro deixar entrar os votos para ter certeza. E caminha para uma coisa muito mais trágica. É que a sua muleta, provavelmente, vai deixar de ser muleta. Isto é, não vai atingir os 5% e não vai ter representação no Parlamento. E não vai servir para a coligação. Logo... Vai esperar ao teu lado. Logo, não tenham dúvidas, isto vai mudar. O meu amigo, lembra-se do que eu disse? Lembro, lembro. Lembra-se bem do que eu disse? Não tenho ilusões. O Portas antecipou, só que, entretanto, aconteceu o que aconteceu e o Portas já se esqueceu. Bom, mas tem outra questão. Portanto, vamos esperar este fim de semana, porque este fim de semana vai agitarem. E pode também trazer consequências nestas avaliações. Ai, mas não tenho dúvidas que vai trazer consequências, meu querido amigo. E as pessoas que me estão ouvindo, não tenho dúvidas que vai haver. Podem não sentir agora nestes próximos dias, mas que vai haver uma mudança, vai haver uma mudança. Porque a senhora vai ter que sentar no banco a negociar. Não vai dizer eu quero, mando e posso. Dois ou oito dias vamos falar dessas doenças porque já sabemos quem é que estará à frente dos tecinos da Almeida. E a solução que vai agora servir de muleta à senhora é uma solução que vai aprender uma coisa muito importante. é que a bengala que serveu à senhora há quatro anos e durante quatro anos vai desta para melhor por ter mentido. Mentiram no monte de 5%. Os que virem a seguirem vão ter que ter muito cuidado relativamente àquela posição que vão ter que tomarem com a CDU, que é o partido que vai ser maioritário, liderado por quem nós todos sabemos, para aquela senhora que eu, de facto, admiro pela sua força, determinação, capaz de até olhar para ela fisicamente e notar que aquilo cala e força. Mas agora vai perder um bocado, vai perder um bocado dessa força ou desse indigente. Última nota de Marco António. Tem a ver com o Bloco Central. Tem a ver com essa ideia do Bloco Central, que é um sonho de muita gente. Há muita gente que anda a sonhar com o Bloco Central, mas não é um Bloco Central qualquer, porque o Bloco Central na negociação daquilo que é o essencial para o futuro do país eu defendo. Defendo não é em coligação, é negociar. Acho que tem que haver negociação. Agora, esse Bloco Central liderado... É utopia. É utopia. E esse Bloco Central, e eu sei que é utopia, mas é esse sonho, esse Bloco Central liderado por Rui Rio barra António... Deixe-me só dizer, esse Bloco Central liderado por Rui Rio barra António Costa foi o que Marco António tentou desmontar... Ah, sim, está bem. Falamos isso na semana passada. Disse bem, disse bem. Não disse Marco Costa, disse António Costa. Disse bem, disse bem. Esse sonho demorou muito tempo a decifrar do António para o Marco. Exatamente. E esse Bloco Central que anda aí muita gente a sonhar, Rui Rio barra António Costa, é uma pura ficção, é um sonho, por uma razão muito simples... Mas é que não acredito. Eu também não acredito, mas como sabe, tem sido debatido aqui muitas vezes. Sim, sim, falta aqui o Martins Soares. Por uma razão muito simples, é que o António Costa, se quiser ser líder do Partido Socialista, e quiser ter ambição de ser primeiro-ministro um dia ou de liderar o Bloco Central, primeiro tem que ir a eleições internas. E o Rui Rio, é a mesma coisa. O Rui Rio, primeiro tem que ir a eleições internas. Dentro do Partido. Tem que ir a eleições dentro do Partido, tem que sujeitar os contínuos militares, tem que ir ao Congresso e depois é que podem fazer o Bloco Central. E eu acho que isso aí é que vai ser uma chatice quando vão chegar lá. Acha que não chegam lá? Um dia, António Costa, a liderança do PS... Neste próximo seis anos, não. Seis anos? Neste próximo seis anos, não. Não tenho dúvidas. Neste próximo seis anos, esse Bloco Central, António Costa, Rui Rio, não vai chegar lá. Mas daqui a cinco, seis anos, podem chegar. Mas chegam os dois a líderes do Partido? Podem, nos dois é que chegam. Porquê que estamos aqui a colocar a barreira dos seis anos? Eu explico-lhe, porque este governo pode ter mais um ou mais dois, no máximo tem dois, depois ganha o PS, o PS terá como primeiro-ministro António José Seguro, terá mais três, quatro anos, pois seja o que eles quiserem, pois eles então nessa altura podem ir. O próximo primeiro-ministro de Portugal, eu não tenho dúvidas, até por aquilo que aquele amigo disse. Mesmo depois da prova de que podem ser as autárquicas do dia 29. A minha querida amiga, o José Sócrates, que toda a gente reconhece que era um homem carismático, forte, que alavancava isto tudo, eu não gosto dele, estou à vontade de dizer por isso, mas reconheço, este mérito, deixou, nunca gostei, deixou, sabe, eu não gosto de ser interrogante, eu gosto de gente que perceba as regras democráticas e que eles respeite, e mesmo assim que seja firme e determinado, mas que não chame, que não consiga os outros todos, que não coloque os outros todos numa opção de minoridade. Sabe, eu, por exemplo, vejo candidatos hoje claramente minoritários, que são candidatos a presidente da Câmara, mas lutam a ser variador, que são excelentes candidatos, e não são, não tem nada a ver com a minha ideologia, olha, por exemplo, não preciso ir muito longe, vejo o candidato do PCP, Amatozinhos, José Pedro Henriquez, que a única ambição que ele tem é ser variador, é um excelente candidato, é um excelente candidato, não tem problemas nenhum, agora, eu não tenho cultura política suficientemente forte para dizer que para ele ser do PCP, de uma forma arrogante, desvalorizá-lo, não estou a dizer com toda a franquia, eu não estou a dizer que ele quer que ganhe, e quero que ele tenha 89 ou 10%, até vou dizer mais, até desejo que ele tenha os sete suficientes para ser eleito como variador, porque acho que valoriza a democracia e qualifica a gestão. Agora, para terminarem, a questão que eu ponho é que o António José Seguro, ainda hoje, é líder do Partido Socialista e vai chegar a primeiro-ministro exatamente pelas razões que é criticado, porque reparem, se o António José Seguro fosse radical contra o governo, já não era líder, ele é criticado que é brando. Se o António José Seguro fosse excessivamente duro, se ele fosse excessivamente duro, se o António José Seguro não sentasse a negociar, se o António José Seguro não sentasse a negociar, quando o Cabaco fez aquela cena, ele negociou, que foi para a música, houve alguma negociação? Não, houve, 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 vamos mesmo ter que continuar o debate e estamos na oitava e nonas avaliações. O professor Agostinho Guedes pergunto-lhe, esta semana, Paulo Portas disse mesmo que se Portugal conseguir passar nestas avaliações pode significar o fim do tempo do protetorado, significa que reavemos, e estou a citá-lo, uma parte da nossa autonomia, liberdade, enquanto nação. Estas avaliações podem ser assim tão importantes, mesmo ainda pairando um bocadinho, uma sombra de um segundo resgate sobre o país? Eu apeteço-me dizer desde logo que há aqui uma grande contradição com que, e desde que se iniciou esta conversa, o Narciso Miranda realmente focou a questão essencial é que andamos aqui se calhar a enganarmos todos uns aos outros, inclusive o próprio governo entre si, dentro, entre ele, porque o partido, o governo é bicéfalo, há duas opiniões centrais, uma de CDS, outra de PSD, um elemento do partido que já está fora de governo, vem dizer o que disse, Marco António Costa, depois temos um aproveitamento, temos que o admitir, há aqui um aproveitamento agora e um contrarrelojo, e uma contagem decrescente, forte, e aí, o que acaba de dizer sobre o representante do CDS no governo, e ele vem tentando dizer que realmente parece que já saímos do fosso que me dizia ontem, porque é aquela tênue esperança de sair realmente daquela fase medíocre, muito má, económica do país, porque ainda aquela famosa agência acaba de dizer, com aquela expressão inglesa, Standard Poor's, quer dizer, vem ainda agravar a situação, ou seja, vem fazer o contraponto pela negativa em relação ao... Antes das negociações, antes das negociações. Ou seja, não antevejo melhorias em termos de algo significativo para a melhoria da economia em Portugal, depois do desgaste e do lapidar que houve nos últimos dois anos, contra, contra não, numa posição forte, num lapidar socioeconómico da população portuguesa. que é o que nós sentimos todos no dia-a-dia, no mês a mês, no corte sucessivo que houve, e portanto não estou a ver de repente que é ser uma melhoria. E isto é realmente o canto do cisne, quanto a mim, por parte do governo, numa tentativa de vir a reboque dizer que estamos numa melhoria, quando os outros já estão a dizer que estamos no fim. A Troika parece-me não ser um amigo crítico de uma negociação, porque isto é algo concertado, não é? É uma espécie de monitorização à la longue, que acontece num país que está, enfim, sob o jugo de um poder económico que emprestou dinheiro ao país e parece mais um inimigo crítico neste momento, a Troika. E depois, essas agências vêm também a reboque buscar o seu dinheirinho e o nosso governo vê-se a braços com uma situação de conflito neste momento interno, a linguagem utilizada não será, se calhar, mais adequada e é por isso que surge Marco António Costa, fora de governo, a dizer o que disse, para talvez dizer, não, não, estamos aqui com partido para dizer também que ao governo que não é bem assim e que temos que ir para outro lado, porque estamos a 10 minutos, a 10 dias das autarquias. Portanto, é de todo conveniente dizer ao país que há condições para que isto se altere, quando dois anos depois nada foi feito e nada foi consentido com o que se previa. É o que me oferece. O professor Agostinho Neto espera novidades destas duas avaliações que foram reunidas, exatamente porque, e recordam que a sétima avaliação foi talvez a avaliação mais complicada, mais demorada, daí que estas duas estejam reunidas no mês de setembro. Podem daqui aparecer surpresas para o corte na despesa do próximo ano? Não, eu esperaria por parte da Troika um amigo crítico e não um inimigo crítico porque, e dá-me a sensação de, porque já, para essa agência que veio falar já deve saber qualquer coisa que nós não saibamos e saiba talvez aquilo que nós não sabemos que vamos receber da Troika quando ela sair, nos deixar daqui por uns tempos. A Standard & Poor's pode estar a falar já com alguns fundamentos. É essa a mesma minha questão para o Manuel António Ribeiro. A Standard & Poor's ameaçou exatamente cortar o rating a Portugal e explicou que nos próximos meses pode haver um novo corte caso o desempenho orçamental desaponte, os planos de reformas não se concretizem ou caso as tensões políticas aumentem e atrasem o orçamento de 2014. O que é que esta agência de rating pode saber que nós portugueses ainda não sabemos e que até o governo possa desconhecer? Essa agência tem, digamos, por trás a estrutura da ingressão do lucro e nós, por muito mais que hajam sinais de alguma recuperação muito tênua da nossa economia, parecem em agosto ou antes de agosto havia uma pequena porcentagem o desemprego estagnou, a taxa de desemprego estagnou, há pequenos pequenos sinais de que há alguma recuperação e o que não deixa de ser estranho é que a decorrer uma avaliação aliás, duas avaliações sociais vem uma agência quase como pôr em questão já esse processo negocial que para um país que precisa de dinheiro como quem precisa para pão para a boca que é o estado em que nós nos encontramos um país que não é autónomo não tem soberania nenhuma porque quando nós temos quando nós estamos parando um cenário em que quem nos empresta o dinheiro tem uma sede tem uma obsessão por ter por ser ressercido num espaço curto de tempo essa recessão desse tempo desse empréstimo nós caímos aqui caímos aqui em medidas que embora já foi aqui dito que o governo tem estas manobras digamos de comunicação ex-líderes agora líderes ex-dirigentes do governo mas são meramente formas de comunicar para bralhar porque numa reunião com a Troika a Troika diz o que é que tem a ser feito e ponto final nós nós não apesar de haver este número agora sugerido ou transmitido posterior do nosso vice-primeiro-ministro Paulo Portas o 4,5% isto são números que a Troika não vai aceitar e o cenário é aquele que tem sido até à data os dois últimos anos é cortes mas então porque é que o FMI insiste em fundamentar alguns relatórios portanto a extensão da austeridade insiste em dizer que o caminho não é a austeridade em cima da austeridade quando tem um país que aparentemente é cumpridor do programa que lhe foi imposto e cujos resultados não são os mais animadores ou seja isto eu queria quase me apetece dizer que é demagogia ou seja é demagogia à procura de que sim senhores são uns cordeirinhos que vão cumprindo com as suas tarefas vão fazendo das tripas coração vão cortar onde já há mais onde já há mais eu acho que já já não sabe onde é que se há de cortar mas vão pagando somos um povo ordeiro vamos pagando e depois temos um governo que se se tivesse pulso firme se desse o murro na mesa meus senhores chega estas pessoas não podem fazer muito mais que isto já não há já não há mais roupa para tirar às pessoas chega então nós temos que renunciar isto se nós endividarmos em 40 anos nós não podemos em 4 retomar o que durante tantos anos andamos aqui a esvaziar não pode ser nós temos que fazer temos que reajar aqui um equilíbrio alguma forma de podermos compensar o que durante tantos anos tanta gente digamos governou esbanjou e agora de uma forma esta geração esta geração agora é imposta é obrigada a digamos a sofrer todos os tipos de sacrifícios com um único com um único objetivo de alguém ganhar muito dinheiro com um empréstimo que sabe quem diz isso há dois anos toda a gente sabe quem anda a defender isso há dois anos não precisa dizer toda a gente sabe quem anda a dizer isso há dois anos demagógico frágil o António José Seguro diz isso há dois anos não é o José Sócrates é o António José Seguro que diz isso há dois anos linha correta no meu ponto de vista sinceramente o que o meu amigo disse agora de uma forma aliás muito bem sintética o António José Seguro anda a dizer isso desde há dois anos todos os cursos que nós lemos agora desculpem a franqueza eu sou um bocado suspeito e faço essa declaração de interesse eu sou amigo do António José Seguro não sou militante péssimo mas sou amigo do António José Seguro conheço desde esses seis anos é lá dois anos pelo menos há um ano e meio persistentemente fazer esses cursos tudo o que se anda a dizer agora toda a autocrítica do FMI da Troika tudo o que andam a dizer toda a gente agora anda a dizer e há pelo menos um ano e meio que alerta e é por isso que eu dou alguma credibilidade pessoalmente dou alguma credibilidade pondo números ao que o meu amigo disse quer dizer nós não podemos em quatro anos resolver o que estragámos durante 40 pronto quer dizer estragámos durante 40 que se resolve durante 6 ou durante 8 ou 7 ou 8 durante 8 por isso é que o melhor é que começámos a preparar para os 5 até porque perdão até porque mas sem agravar despesas até porque as pessoas desde que não se agravam despesas até porque as pessoas até porque as pessoas que estão agora a pagar essa dívida não a contraíram algumas delas exatamente uma boa parte não a contraíram ou seja então por amor de Deus vamos fazer com que essas pessoas não 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 contriam uma dívida e vão agora ser responsáveis ou responsáveis por de facto isto tem de haver aqui um Madeu e eu pergunto a agenda a agenda dos próximos tempos está bastante apertada temos aí as autárquicas à porta o mês de outubro também e com o mês de outubro chega também o orçamento para o próximo ano é isto que a Standard & Poor's está a adivinhar no nosso país é novamente há discussões muito altas e vozes muito fortes levantadas contra um orçamento que se adivinha será difícil o governo aqui pode arriscar um terceiro orçamento com medidas inconstitivas constitucionais pois isso seria mau as medidas inconstitucionais que o governo tem tido e que normalmente o Tribunal Constitucional tem chumbado ao governo pelo menos essa experiência o governo tem esperemos que não volte a cair e que tenha mais algum cuidado em termos técnicos na legislação que tenta impor aos portugueses eu queria falar dentro desse aspecto e muito bem a Delfina pôs a questão eu tinha aqui realmente o orçamento de 2014 que vai ser um marco importante logo para as autárquicas eu acho que nós em relação às autárquicas a partir do 29 de setembro vai acabar a discussão das autárquicas em termos políticos vai-se falar da questão se o PS teve mais votantes do que o PSD para se tentar esgrimar sim dois ou três dias a coisa passa porque rama dos problemas no país são maiores em relação a stand and poor eu gostava de acrescentar aqui alguma coisa de alguma experiência que eu tenho não pela parte do setor económico que eu não estou ligado decididamente ao setor económico mas de que alguma experiência da minha vida pessoal e um pouco autodidata tenho vindo a perceber a stand and poor a Mary Lynch e outros interesses económicos inclusive a do BCE estão neste processo para ganhar dinheiro claro portanto nenhuma dúvida sobre isso é questão do risco que alguns analistas põem analistas ligados à área da economia põem em cima da mesa e hoje em dia tentam lançar a questão de que se devia haver um perdão de dívida a Portugal porque em termos de engenharia financeira os juros que Portugal já pagou com os empréstimos que contraiu mais os juros que ainda vai ter que pagar e eles vão receber aquilo que nós na nossa gira dizemos uma pipa de massa portanto eles vão ganhar muito dinheiro connosco portanto estamos sempre a falar de muito dinheiro que eles vão ganhar connosco e que o risco afinal acaba-se por perceber que é nulo porque porque nós somos bons pagadores como diziam aqui tanto o Narciso Miranda como o Manoel Ribeiro António Ribeiro portanto nós aí cumprimos portanto não há nenhum problema sobre isso agora o que é que está o que é que tem acontecido e é isso que eu espero que o Orçamento 2004 de 2014 consiga pelo menos impedir que é a destruição do Estado Social que o nosso professor Agostinho estava a falar e que nos preocupa a todos o que é o nosso Estado Social é todo o Serviço Nacional de Saúde que nós tivemos todo o investimento que nós estamos habituados a ter na nossa escola pública todas as regalias sociais que numa determinada expectativa quando começámos a trabalhar nós a ganhar pouco dinheiro estávamos à espera de que realmente íamos ter portanto fazia parte do nosso salário de quando começámos a trabalhar a expectativa de que numa determinada carreira que nós íamos a oferir íamos ter realmente esse valor ao final da nossa reforma do nosso percurso profissional e isso tem sido destruído nestes dois anos portanto mais importante que obviamente que nos dói todos os meses o retirar do nosso dinheiro em termos de ordenado é o destino dele mais importante sim nós nem sabemos nós sabemos que é para pagar a dívida tudo bem contraída também aí acho que não há muito onde nós possamos fugir agora para mim é importante é que todas essas regalias sociais do nosso Estado Social que é defendido na Europa e atenção que nós aqui não temos falado muito venham as eleições alemãs sim mas a Alemanha também defende o Estado Social obviamente que os franceses defendem muito mais que os alemães não é? mas nós temos os países nórdicos que são os primeiros os baluartes do Estado Social na Europa são os mais socialistas relativamente também mas o governo alemão que termina funções esta semana mas não era aí que eu queria chegar relativamente mas não era aí que eu queria chegar os alemães têm um bom Estado Social e quem nos derá nós estarmos próximos para eles têm claro para eles pois mas a Europa tem tentado todos os países da Europa tem tentado aproximar-se do seu Estado Social tanto dos franceses dos alemães como dos países nórdicos os ingleses não têm um Estado Social muito bom mas eles têm outras figuras que minimizam a questão do Estado Social da forma mas há um retrocesso nos últimos anos há um retrocesso nomeadamente nos dois últimos anos em termos da Europa e para mim a questão que se põe e era aí que eu queria chegar a Standard & Poor é que há e isso advém também de alguma conversa que eu tive com alguns economistas que trabalham em Portugal é que há um ataque ao euro e há um ataque ao Estado Social Europeu e isso revela-se pelo lado norte-americano nós obviamente que fechámonos nas questões europeias e nomeadamente elegemos a senhora Angela Merkel como a líder desta Europa da austeridade é preciso dizê-lo portanto é ela como referência da Europa da austeridade independentemente daquilo porque nós ainda há 10 anos ganhávamos tanto como ganhávamos agora em termos de ordenado e de impostos e não precisávamos tanta austeridade portanto havia dinheiro que estava a chegar à Europa e que nós tínhamos em termos de distribuição para todos e a posição geográfica dos Estados Unidos em termos de combate à Europa e nomeadamente ao euro põe-se numa questão de Estado Social os americanos não têm um Estado Social toda a gente sabe bem mas caminham um bocadinho para isso ou pelo menos dão um passo estímulo Barack Obama toda a gente sabe qual é a dificuldade do Barack Obama de implementar um ligeiro Serviço Nacional de Saúde nos Estados Unidos de ir dar uns passinhos então há aqui é preciso dizer que nós estamos a sofrer um pouco com todas estas pressões portanto tanto de fora da Europa como depois internamente da Europa pelos interesses económicos que também é preciso dizê-lo estão estabelecidos dentro da Europa as nossas taxas de juros neste momento que se aproximam dos 5% numa média geral é uma taxa de juros demasiado grande para por exemplo uma Irlanda que já está nos 2% e isso vai fazer toda a diferença no orçamento de 2014 que é totalmente a cor preciso ganhar liquidez para pagar os compromissos que nós temos com a Troika nenhuma dúvida sobre isso quando é que isso pode acontecer se ainda estamos a negociar dívidas acima da barreira do limite de 7% mas a dívida negocia-se sempre de uma forma global e obviamente que os economistas fazem isso bem e podem usar matemáticos que nós também somos bons a fazer contas para lá chegar que é a diluição no tempo que é isso que nós pretendemos a questão de que em Portugal eu acho que se devia cada vez falar mais nisso que é porque é que não há um perdão da dívida a Portugal em relação àquilo que eu estava a dizer ao bocado já existia na Grécia portanto Exatamente não haver nenhum problema com a diluição no tempo nós poderíamos ganhar condições mais que favoráveis primeiro para regressar rapidamente aos mercados porquê? porque nós estamos a precisar agora neste momento e vi uma notícia esta semana eu estava aqui à procura para confirmar vai vencer a dívida de 98 sim mas nós em termos de liquidez já se fala que só precisamos de mais 8 mil milhões para podermos regressar aos mercados daqueles 14 que o nosso presidente falava nós já angariamos algum e já só nos falta 8 mil milhões o regressar aos mercados para nós é fundamental porquê? porque passamos a ter dinheiro mais barato e ao ter dinheiro mais barato e o dinheiro mais barato situa-se em taxas que ronam realmente os 1% fazia com que a taxa das dívidas anteriores que nós temos desde 1998 e que durante 2008 e 2009 para a frente subiram bastante não é? nós conseguíssemos com este dinheiro pagar essas dívidas com taxas maiores está a entender portanto a lógica é esta agora para isso é preciso liquidez e nós só conseguimos liquidez se realmente conseguirmos regressar aos mercados o orçamento de 2014 é importantíssimo deixa-me só dizer mais uma coisa que eu acho que é importante última nota mesmo que há uma disponibilidade deste governo eu acho que isso é importante também dizer as coisas positivas de que a maior quantidade dos fundos comunitários neste momento vão ser para a zona norte do país vai haver uma concentração de cerca de 90% para as zonas menos desenvolvidas para as zonas menos desenvolvidas e que pela primeira vez Lisboa vai ficar de fora portanto são 20 mil milhões para os próximos 7 anos em que 90% vai ficar na zona norte é preciso que se diga isto porquê? porque se alguém disse isto e foi membro do governo nomeadamente o doutor Marco António Costa e eu acho que aqui devíamos ter feito uma discussão que era internamente dentro do próprio PSD até que o ponto do doutor Marco António Costa está a começar a ser sobrevalorizado pelos seus pares e naturalmente começam algumas lutas internas mas eu acho que esta medida é boa é preciso que a gente a divulgue porque haver um compromisso de quem a disse de que nos próximos anos realmente seja verdade estes 20 mil milhões sejam para investimento no norte do país e não só em Lisboa Marcos Costa o secretário de Estado assumiu essa responsabilidade e não podemos esquecer que é um secretário de Estado sim mas é preciso que nós digamos isto entre nós para que realmente fique nos nossos ouvidos mas convenceu Marcos António Costa porque as eleições autárquicas estão aí à porta não sei mas o secretário de Estado é uma testa mas é preciso dizer isto para que depois das eleições autárquicas nós continuemos a dizer porque isto era verdade antes é preciso ser depois está a perceber a ideia? é preciso manter isto a justiça de outra maneira e dar o elogio ao secretário de Estado porque o secretário de Estado está a transmitir um plano ou a ideia de um plano que corresponde ao discurso político que ele fez durante pelo menos 12 anos que são os 3 mandatos consecutivos como autarca como presidente da Câmara São João da Madeira um homem da área materna do Porto com uma longa experiência da vida autárquica que conhece bem a realidade a evolução destes últimos 15 anos da área materna do Porto do distrito e da região norte a fatura pesadíssima que estamos a pagar com a Galeza a ultrapassar-nos a uma grande velocidade quando há 20 anos como toda a gente sabe era exatamente ao contrário e eu não posso eu não retiro não esvazio a nota que fez sobre o Marco António que é muito bem mas gostaria de pôr aí também o secretário de Estado que eu acho muito inteligente temos mesmo que terminar esta primeira parte mas acabamos com o Amadeu também aqui a dizer que é preciso liquidez vamos ver se na segunda parte conseguimos arranjar essa liquidez para o país com o nosso segundo tema é daqui a pouco depois de uma breve pausa até já gostaria de comunicar aos portugueses que o governo decidiu hoje mesmo dirigir à Comissão Europeia um pedido de assistência financeira a gente que é que é que é que é que é que é ou que é que é que é Obrigado.